Puxa Guilherme Tecla! E esse é nosso, hein? E você quer me desprezar só porque eu ando descalço Cruzinha fina ou de chinelo remendado Mas o meu coração é do tamanho do sertão Só julga a cara porque não vê coração Você quer me desprezar só porque eu cuido do gado E meu perfume é só o cheiro do barato Mas o meu coração é do tamanho do sertão Só julga a cara porque não vê coração Eu sou do interior, mas eu não sou inferior Por gentileza, me respeite seu doutor Alô, Luiz Armando da Rádio Caxias Maranhão E você quer me desprezar só porque eu ando descalço Luzinha fina de chinelo remendado Mas o meu coração é do tamanho do sertão Só julga a cara porque não vê coração Você quer me desprezar só porque eu cuido do gado E meu perfume é só o cheiro do mato Mas o meu coração é do tamanho do sertão Só julga a cara porque não vê coração Eu sou do interior mas eu não sou inferior Eu sou do interior mas eu não sou inferior Eu sou do interior mas eu não sou inferior Por gentileza me respeite seu doutor Eu sou do interior mas eu não sou inferior Eu sou do interior mas eu não sou inferior Por gentileza me respeite seu doutor Eu sou do interior mas eu não sou inferior Eu sou do interior mas eu não sou inferior Eu sou do interior mas eu não sou inferior Por gentileza me respeite, seu doutor Eu sou do interior, mas eu não sou inferior Eu sou do interior, mas eu não sou inferior Eu sou do interior, mas eu não sou inferior Por gentileza me respeite, seu doutor Tenta, tope, vim, pim E Guilherme Tecla Estava cansado de sofrer e você apareceu Fazendo juras de amor, você me enlouqueceu Mas era só engano, e eu caí e foi de uma vez Quando pisquei, você voltou para o seu ex Oh, Esmeralda, achei que só o seu nome era de pena Mas tô vendo que o coração também tá nessa O que faz assim? Tá sendo bem pior pra mim Achei que só o seu nome era de pena Mas tô vendo que o coração também tá nessa O que faz assim? Tá sendo bem pior pra mim Estava cansado de sofrer e você apareceu Fazendo juras de amor, você me enlouqueceu Mas era só engano, e eu caí e foi de uma vez Quando pisquei, você voltou para o seu ex Oh, Esmeralda, achei que só o seu nome era de pena Mas tô vendo que o coração também tá nessa O que faz assim? Tá sendo bem pior pra mim Achei que só o seu nome era de pena Mas tô vendo que o coração também tá nessa O que faz assim? Tá sendo bem pior pra mim Sem pressão, bebê Vem com a Top Vip Falou que eu tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Juro que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar DJ Miller, William Mix, Palo do Paredão, DJ Luquinha, chama na bota Falou que eu tô com nojo da tua cara, e não quero te ver nem de graça Juro que eu não volto nem a pau, e que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo, é só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar Vem com a copa e viva, vem bebê Vem com a copa e viva, vem bebê Vem com a rosa, ela padecia, vem da zona sul A gente se encontrou na vaquejada, e eu me apaixonei Pelo anjo do olho azul, nosso santo bateu E o beijo rolou, foi vençado em casamento Mas o seu corão, ele não aceitou Eu vou ser campeão Pro seu pai, eu vou pedir na sua mão Se ele não me aceitar Vou correr, nos vai e fugir, voltar ao nosso lugar Eu vou ser campeão Pro seu pai, eu vou pedir na sua mão Se ele não me aceitar Vou correr, nos vai e fugir, voltar ao nosso lugar Sou vaqueiro nascendo na roça, ela patricinha vem da zona sul A gente se encontrou na vaquejada e eu me apaixonei pelo anjo do azul Nosso santo bateu E o bem jurou, foi pensando em casa lendo Mas o seu corão ele não me aceitou Eu vou ser campeão, não sou pai, eu vou perder a sua mão Se ele não me aceitar, vou correr e nos vai fugir, voltar ao nosso lugar Eu vou ser campeão, não sou pai, eu vou perder a sua mão Se ele não me aceitar Vou correr e nos vai fugir, voltar ao nosso lugar Andar de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com a gata Cartão sem limite, dourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo com meu jeito matuto Tá que beijando Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior Sou Matuto, raiz, não troco no interior E todo mundo sabe, não sou Matuto, Nutella Sou Matuto, de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe, não sou Matuto, Nutella Sou Matuto, do de verdade A saudade já tá me matando Eu tô preso, não posso te ver Vindo o ar de uma vicha amada Fica grande a saudade viver A saudade já tá me matando Eu tô preso, não posso te ver Vindo o ar de uma vicha amada Fica grande a saudade viver Não sei até quando vou aguentar Eu tô em meio a quarentena Mergulhando em nave de sofrência Fazendo da minha casa algum tindim Então diga pra mim Você também sofri assim Vem Eu tô em meio a quarentena Mergulhando em nave de sofrência Fazendo da minha casa algum tindim Então diga pra mim Você também sofri assim Então diga pra mim A saudade já tá me matando Eu tô preso, não posso te ver E no ar de uma vicha amada Fica grande a saudade viver A saudade já tá me matando Eu tô preso, não posso te ver E no ar de uma vicha amada Fica grande a saudade viver Não sei até quando vou aguentar Eu tô em meio a quarentena Mergulhando em nave de sofrência Fazendo da minha casa algum tindim Fazendo da minha casa algum tindim Então diga pra mim Você também sofri assim Eu tô em meio a quarentena Mergulhando em nave de sofrência Fazendo da minha casa algum tindim Então diga pra mim Você também sofri assim Então diga pra mim É pra bater no paletão É pra bater no paletão Chama, chama, chama na pessoa E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E nem precisa saber Amor só tem que ser vivido Se alguém perguntar Eu nego até a morte Eu nego até a morte Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Amor só tem que ser vivido O que foi embora E fica comigo E fica comigo A rola de divulgações Estourando tudo O que foi embora Tô assim agora Longe de você Bebendo e chorando Tô me acabando O que vou fazer? Eu faço tudo pra você voltar E cloro pra você me perdoar Eu sou final é pouco Já tô ficando louco Não tá fácil Não tá fácil Não tá fácil Não tá fácil Sem você E não tá fácil, não tá fácil, vem me ver Alô os meninos de marão, estourou papai Se forró, top, vip e Guilherme Declar E faço tudo pra você voltar Imploro pra você me perdoar Eu sofri, não é pouco, já tô ficando louco Não tá fácil, não tá fácil sem você E não tá fácil, não tá fácil, vem me ver E não tá fácil, não tá fácil sem você E não tá fácil, não tá fácil, vem me ver Cortaram minha luz Perdi meu emprego A minha geladeira é só ovo e gelo Depois da sacanade que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido O que aconteceu? Até na avenida tá tendo mais rumo que eu Eu bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque eu preciso falar com você Eu bebi minha bicicleta Eu bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque eu preciso falar com você Eu bebi minha bicicleta Eu bebi minha bicicleta Eu bebi minha bicicleta Eu bebi minha TV Só não bebo o meu celular Eu bebi minha bicicleta Eu bebi minha bicicleta Eu bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque eu preciso falar com você Eu bebi minha bicicleta Eu bebi minha bicicleta No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou E amanheceu Ver você contando do meu lado E foi estranho No calor da trans escapa da minha boca Uma frase envergonhada Sai eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar E foi estranho Sentimento misturado com o prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Divirir seu beijo O seu coração Eu não quero ser o seu agente A sua segunda opção Um dó de mar Tem ver com ele na rua E tem que engolir O meu ciúme 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 No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou E amanheceu Ver você contando do meu lado E foi estranho No calor da trans escapa da minha boca Uma frase envergonhada Sai eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar E foi estranho Sentimento misturado com o prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Divirir seu beijo O seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Andar de mar Viver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Sumir ou me assumir Sumir ou me assumir Sumir ou me assumir Eu não quero dividir seu corpo Divirir seu beijo O seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Andar de mar Viver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Sumir ou me assumir Sumir ou me assumir Sumir ou me assumir Entra bastou Eu não quero OM 용 para que eu assumir Durir será me assumir E time high Usou o seu amor E time high E time high Su amor traz dor, eu prefiro a solidão Você se foi e me deixou na contramão Su amor traz dor, eu prefiro a solidão Você se foi e me deixou na contramão Eu poderia até correr atrás Fazer de tudo pra você voltar Mas decidi calar o coração E dar ouvidos pra minha razão Pra minha razão Você se foi e no momento em que eu mais precisei Fui objeto, mas esse jogo foi eu quem virei Você se foi e no momento em que eu mais precisei Fui objeto, mas esse jogo foi eu quem virei Su amor traz dor, eu prefiro a solidão Você se foi e me deixou na contramão Su amor traz dor, eu prefiro a solidão Você se foi e me deixou na contramão Eu poderia até correr atrás Fazer de tudo pra você voltar Mas decidi calar o coração E dar ouvidos pra minha razão Su amor traz dor, eu prefiro a solidão Pra minha razão Você se foi e no momento em que eu mais precisei Fui objeto, mas esse jogo foi eu quem virei Você se foi e no momento em que eu mais precisei Fui objeto, mas esse jogo foi eu quem virei Isso é pressão, bebê Isso é forró, top, bife e Guilherme Teclas Certo, bife e Guilherme Teclas Certo, bife e Guilherme Teclas Certo, bife e Guilherme Teclas Quando acordo lembro do seu rosto O seu corpo O seu corpo Certo, bife e Guilherme Teclas Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade Não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não tem valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual E tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar a mais Em pressão Acho velho Certo, bife e Guilherme Teclas Alô, tô lembrando os sonhos Ligo mecânico Uma nova cidade Vem Certo, bife e Guilherme Teclas Quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo Do seu corpo Veste um noche Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Eu caí na real E não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta Uma saudade Não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não tem valor Não tô no seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixe mais Não vai ter outro igual E tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar a mais Para voltar a mais Já não vai ser Cê é top vip! Eae Se a top vip! Parece que eu tô bem, tô não O brilho dos meus olhos é o resto de choro Enquanto ela não vem, vou não Me deixa aqui em casa sem ela tá osso Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Bora dar uma CDs Formiga CDs Parece que eu tô bem, tô não O brilho dos meus olhos é o resto de choro Enquanto ela não vem, vou não Me deixa aqui em casa sem ela tá osso Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Bora ser o Roberto Kisse Galera, o vídeo de janeiro, um abraço aí O Elton Top, Vip, Guilherme Teclas É show, papai